Eu vejo eu, num toque meu, no cheiro teu, aos olhos meus, no som a imagem apareceu, meu coração sendo todo seu. Incluir para transformar. Mudando a forma de olhar, a gente muda a forma de viver. Eu sou Mano Dourado, eu tenho 16 anos e eu sou uma estudante e uma jovem cantora que ama cantar. Eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, quero ser professor de letras, professor de música e ser um músico no futuro. Eu sou apaixonado mesmo, gosto, toco, me sinto muito feliz cantando, tocando, de certa forma. Eu tento passar para os alunos, para que eles aprendam também a sentir esse prazer pela música, a mergulhar, como diz, de cabeça na música. Porque a música ajuda muito. Minha maior inspiração para ser professor de música é o professor do Instituto Vistagos da Bahia, Genival. Eu me sinto até emocionado quando eles começam a cantar e tal. Tento me segurar para não chorar, porque eu fico imaginando ali a vontade de querer aprender. E com adultos também, que eu tenho alunos até de 80, 88 anos, e ficam felizes da vida quando chegam aqui. Dizem, eu vou aprender, professor? Vai sim, tem condição de aprender, sim. Ah, mas eu não tenho mais idade para isso. Tem. Fique tranquilo. E quando sai da primeira aula, sai feliz da vida, porque diz que é o momento que eles ficam mais felizes. O Instituto, há 91 anos, trabalha incansavelmente pela prevenção, diagnóstico precoce da cegueira. E pela reabilitação e inclusão social de milhares de pessoas cegas, com baixa visão. O Ronald é atendido aqui no Instituto de Cegos há 7 anos. E para mim é a extensão da nossa casa, porque o acolhimento é muito grande e ele se desenvolveu bastante aqui. Para mim era só mais um colégio de início, mas depois que eu vim dizer que era um lugar em que eu ia aprender mais do que só aquela questão acadêmica que a gente aprende no colégio. Desde pequeno eu estou aprendendo a importância de ser independente. Em casa eu ajudo a minha mãe, eu tomo meu banho sozinho, eu compro pão. Para lá mais tarde no futuro eu me torno aquele cara independente. Ele antigamente ficava muito acuado e com o tempo, depois dos atendimentos, ele começou a se desenvolver, começou a ter autoestima. Foi assim, uma evolução. Essas pessoas precisam reaprender para que elas estejam seguras, autônomos e independentes fazendo suas atividades. E foi graças a isso também que eu decidi começar a cantar. Meus pais sempre me motivaram para a arte, para a dança, para a música, para a escrita, para a literatura. Existem muitas dificuldades quando se trata de pessoa com deficiência visual. Por exemplo, a gente vai para assistir um filme, acreditando que vai ter a audiodescrição. É direito nosso o tempo. Então quando não tem, é muito custante. A redonde é clara. Ele se encarando e ela com movimentos cada vez mais frenéticos e dando um sorrisinho. Sou David Monteiro, um homem negro de pele não retinta. Estou usando uma camisa branca, um fone de ouvido, que é do radião da audiodescrição, uma mochila e minha bengala verde e branca. Estou aqui agora para falar sobre o Saídas Culturais Acessíveis, que é um coletivo de pessoas com deficiência para levar as pessoas com deficiência a ter cultura com acessibilidade. Hoje tem Libras e tem a audiodescrição nesse espetáculo aqui fantástico, o espetáculo chamado Espaço. Ao redor, circula, vem em direção a nós, a plateia, dá um sorriso. E Espaço é uma performance de contato, de provocar o contato com uma população diversa. Se apoia, pega o pulso e dá um salto. A ponta que estava no alto agora está fincada na areia. Isso é muito importante, porque, de certa forma, inclui a pessoa com deficiência dentro daquele espaço. E para a gente também é extremamente importante chegar a esse público que a gente não imaginava se conectar um tempo atrás. Porque a gente faz uma obra teoricamente visual, mas a gente alcança outras possibilidades de leitura através das palavras desses tradutores. O sol está bem rosa, quase laranja. Precisamos de mais espaços como esses, mais espaços acessíveis, para que as pessoas com deficiência, elas possam estar dentro da arte, da cultura, e isso é muito bom. Eu pretendo ser uma cantora de sucesso, mas nunca esquecendo da minha pauta, que são as pessoas com deficiência. Quero servir diazinho para outras pessoas com deficiência que cantam, mostrando que a gente pode. Eu estou na brisa, nada me abalou, que delícia. E hoje eu estou de boa, eu estou na brisa. E assim eu canto. Incluir para transformar. Joga nessa brisa até o dia amanhecer. Mudando a forma de olhar, a gente muda a forma de viver. Joga nessa brisa até o dia amanhecer.